Olá, sou velho, acompanhei, bateu a saudade e veio o desespero Olha só, que música bonita, estamos fazendo uma live hoje Aqui em Dona Atilha Norte, é onde nós estamos acampados Já esses dias todos aqui, participa aí Com o Meridio Rádio ONTV, Youtube, Facebook, Rádio também Valeu Ah, você está doido, a live sozinha é boa, mas quando tem música ao vivo é bom demais Você está doido, que legal Que legal, olha só E tem visita aqui, olha Tem visita aqui também Que legal Tem amendo aqui, olha, na rede social Que legal, estamos aí despedindo, amanhã nós vamos viajar Vamos para Marechal Cândido e Rondão Comprei no fazendeiro, que se chama João Maria Quando recebi um pouco, eu voltei na Escrevaria Aí eu ganhei a capricha, mais ou menos Eu deixei gravado Os homens é bom Estamos aqui fazendo uma live com música ao vivo aqui em Dona Atilha Norte, o Hockey Gonzales Música Música O cara que arrisca cantar essa música é bom Não brinca para quem, cara que arrisca toca com música Não brinca para quem, cara que arrisca toca com música Não brinca para quem, cara que arrisca toca com música É bom É verdade É o programa Malu, assim, Dona Atilha Norte aí Se despedindo, né? Amanhã nós vamos seguir Obrigado aí, comunidade ISRB de Dona Atilha Norte Os homens é bom Os homens é bom Isso é o programa Malu Programa Malu No Pomeranos na estrada é assim, ó Onde for a gente monta o estúdio Aí estamos aí, ó Música ao vivo aí Obrigado aí, comunidade luterana De centro Da Dona Atilha Norte Aqui, pelo espaço Passamos duas Uma semana aqui Mais de uma semana Ah, ô, senta doido O negócio ao vivo é bom demais Senta doido Música E tá no YouTube também Música Escuta que coisa linda Coisa linda Você tá doido E vem se amando E vem se amando Os parais Então eu odeio Vira Pô, vem Carinho Ah, ô, eu gosto muito dessa música Você tá doido Aí o Lírio Viu-se Filho, Giovanni Filho do Lírio Cantando aí ao vivo Na live da Dona Atilha Norte Hoje uma live Que a gente ia fazer Dentro do carro Eu e o Lírio Só Mas vamos fazer lá de fora Mais fresco Aí estamos aí Fazendo a live É, estamos aqui Na beira da pista Aqui é a pista Amanhã nós vamos pro Paraná Aí tá fresquinho Gostoso aqui Que legal Senta doido Música Música É verdade Senta doido Ó, mulherada bonita Música 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 Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim Música 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 Nessa longa estrada da vida Estão cantando em homenagem aos pomeranos da estrada Nós que estamos aí Já há um mês e pouco na estrada Chegar em casa só em dezembro, só no Natal E o Davi Obrigado aí, Vilso, Giovanni e Lírio Aô, que eu fico françado, mas continuo E o Malustre, direto de Dona Atila Norte E assim nós vamos encerrando a live aí de Dona Atila Norte Obrigado aí a igreja SLB aqui, Dona Atila Norte Que nos deu esse espaço, esse tempão aí Uma semana ou mais aí E o Lírio e o Giovanni cantando ali pra encerrar agora um louvor Que nós vamos usar aí no programa Malustre gravado Obrigado, Vilso também que cantou ali Muito obrigado a vocês que acompanham sempre o programa Malustre Aquele abraço, semana que vem tem mais Que coisa linda Solta o Cabo do Anal Solta o Cabo do Anal Então morremos nas mãos Isso aí, tá dizendo aí que é pra deixar Pra confiar em Deus, né? Essa música diz pra confiar em Deus Aquele abraço Assim nós encerramos a nossa participação Aqui em Roque Gonzalez E aí o pessoal que tocou ao vivo aqui hoje O Giovanni, a Solinéia nos serviços técnicos A Minda que veio comer A Minda ficou só comendo na rede social E o Lírio que veio tocar e cantar E eu que vim falar Obrigado aí, viu? Isso aí vai ficar gravado pra posteridade Vou fazer uma foto aqui Aô, você tá doido Vou fazer mais um, peraí Aô, você tá doido